Oi meus lindos seguimores, tudo bem com vocês? No vídeo de hoje vamos falar real oficial, qual será a próxima coleção a estrear no McLaunch Feliz. Vocês já devem ter notado que esse mês de setembro não teve nenhuma coleção em vigor, além do resto da Pikmi Pops e Playblade de agosto. Eu realmente não vou saber contar pra vocês porque a coleção atrasou tanto, mas vai ser lançada agora dia 30 de setembro e ficará em vigor no mês todo de outubro, ou até quando durar os estoques. Mas antes que eu me esqueça, temos alguns regadinhos pra dar pra vocês. O primeiro, antes de tudo, é que se você ainda não é inscrito no canal, queria pedir pra se inscrever-se no botão abaixo do vídeo. Temos vídeos sempre que possível com notícias de brinde fast food toys, cartuns e outros assuntos bem variados da cultura nerd kick. Se você está vendo esse vídeo e ainda não clicou no gostei, clique agora e nos ajude a ter um vídeo mais divulgado no YouTube. O like mostra que você está gostando desse conteúdo e nos incentiva a sempre trazer mais notícias e vídeos pra vocês. E por último e não menos importante, estamos com uma meta de chegar a mil inscritos até o final do ano de 2020. E para ajudar a chegar mais rápido, está tendo um sorteio em uma caixa de Miraculous do Mestre Fu, totalmente artesanal, feita por mim. E o vídeo do sorteio com todas as regras pra participarem, se encontra na descrição. Traz os recados, vamos ao vídeo. Divulgado com exclusividade no Guia Publicitário e também muitos inscritos no canal me alertaram nos comentários do outro vídeo de suposição. Obrigado, seguidores. O McDonald's vai lançar no próximo dia 30 de setembro a coleção de Trolls 2 no McDonald's Feliz. Serão 14 brinquedos, uma baita coleção. Cada um com um passo de dança diferente, inspirado em danças populares. Eles têm figuras coloridas e a maioria dos brinquedos apresentam cabelo típico dos Trolls, simulando cabelo real. Desculpa as imagens que estão com o louco do blog Geek Publicitário, que foram os primeiros a darem essa notícia com as fotos da coleção completa de Trolls 2. E vamos comentar um pouquinho sobre cada boneco. O primeiro aqui que eu vou mostrar pra vocês é o Bitelo. O Bitelo, ele tem um cabelinho real. Ele usa óculos, então ele tá bem pop aqui. Bem... Temos o cara nuvem, com aquela cara assim de sedudor, né? Bem legal também. Temos aqui o Cooper. O Cooper, ele também tá com... Ele balança, né? O pescocinho e tal. Aqui a gente tem a Delta de Trolls 2. É um personagem nova. Ela faz parte do faroeste, né? Com música Caltrin, essas coisas assim. Temos o Guy Diamante com seu filho, no cabelinho. Eles também têm cabelo real. Aqui temos o Rick Corey. Ele também faz parte lá daquele... Daquele mesmo lugar da Delta, né? Pra quem ainda não assistiu o filme, ele... Ele encontra os nossos personagens principais lá na terra da Delta. Aqui temos a Pernilda, que também vive no viralejo dos Trolls. Ela tá substituindo a DJ no filme. Eu não entendo porquê que a DJ não entrou nesse segundo filme. Particularmente, pra mim, essa personagem nem fede nem cheia. Eu não sei porquê que ela tá nos promocionais de brinquedos, porque no filme ela nem participa tanto assim. Temos a Pop Party. Né? Uma pop com roupinha já de... De música mais eletrônica e tal. Temos a Pop Normal, que ela tá fazendo quase um gol pra Kank Style. Temos a Rainha Barbie. Barbie. Ela é a grande filã desse filme. Ela tá bem legal. Ela tá bem feita. Adorei a guitarra dela, que ela é a rainha do rock. Temos o Rei Trolex, da música eletrônica. Eu gostei muito do mundo dele. Eu queria que fosse mais... Mais detalhado o mundo dele. Ele é bem legal. Aparece logo no início. Eles são bem legais. Eles são aquáticos. São trolls aquáticos. E o cabelinho dele é de barbante, né? É um pouquinho real. É de barbante. Aqui temos o Tico Diamante, que é o filho do Gai Diamante. Aqui temos o Tronco Party, pra fazer pazinho com a nossa Pop Party. Coisa mais linda, né? Adorei. Eles tão cantando música pop aí nessa hora. É bem legal. E aqui temos o Tronco normal, né? Fazendo também... Parece mais um passo. A gente viu pra conquistar ele também, né? Segurando. Tá bem legal. Essa pose aqui, ele tava dançando K-pop. Ele tava dançando K-pop no trailer, quando aparece nessa posição. Então, ela tá bem legal. Temos uma diversidade muito grande de trolls nessa coleção. São 14 ao total. Duas versões da Pop, duas versões do Tronco e outros personagens. Então, tá bem legal. Eu espero que vocês tenham gostado muito desse vídeo. Se vocês gostarem, deixa o joinha, se vocês ainda não deixaram lá no início. Isso ajuda mesmo bastante o canal a crescer. Deixa aqui nos comentários quais que você mais gostou, quais que vocês querem comprar. E a gente se vê no próximo vídeo. Beijinhos. Sayonara. E tchau, tchau. Tchau.